O sexual era muito difícil, muitas pessoas ficavam, relutavam em se manifestar o seu carinho, o seu amor, o seu afeto por uma pessoa do mesmo sexo. Hoje nós temos uma conquista, um avanço muito interessante de pessoas que optam em viver com uma pessoa do mesmo sexo. Então, queiramos ou não, nós teremos que, ou estamos tendo já uma mudança no comportamento, dos nossos hábitos, que vai ser muito comum ver duas pessoas do mesmo sexo manifestando também afeto, carinho na praça, na rua, no shopping center. É uma mudança, na verdade, de costumes que nós estamos passando. Inclusive, não uma mudança, inclusive, cultural, mas uma mudança legal também, muitas vezes já. Nós temos, o direito já está legalizando uniões homoafetivas de casais do mesmo sexo. É uma questão muito interessante isso. Quer dizer, uma nova forma de uma constituição de família. Talvez, o que esteja em crise é um modelo de família que nós conhecemos até então, que era de uma família monoparental, na verdade, uma família tradicional, que a gente nasceu de um pai, de uma mãe, uns irmãos. Hoje, essa família é apenas uma família de quatro, é um quarto só, aquela família tradicional que nós conhecemos. Então, tem filhos que vivem com o pai, filhos que vivem com a mãe, novos casais que levam junto a relação dos seus filhos. Então, os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos. Famílias que estão convivendo hoje um filho com duas mães, um filho com dois pais. Então, são novas configurações de famílias que nós estamos vivendo hoje, que também é uma mudança de cultura. Então, nós poderíamos citar ainda outros exemplos de hábitos, de costumes, que a gente tinha até então, mas, no certo sentido, estamos mudando. E aí, nós avançamos um pouco na questão, falamos do homem ser social, falamos do que é a ética propriamente dita, na mudança dos costumes, dos hábitos, do decorrer do tempo. A ética é um conceito universal, mas ela pode mudar também de cultura, de tempo, de geografia, a partir das novas concepções, através de diferentes culturas. Esse terceiro momento, eu coloco como título a moral. O que seria a moral? Se a ética são costumes mais universalizantes, A moral seria uma concepção mais particularizada. Diria mais, a moral, na verdade, é um olhar interno do eu sobre mim mesmo. A moral é conjugação de primeira pessoa. Eu. Eu, na frente, de mim mesmo. É uma reflexão, na verdade. Eu comigo mesmo. Na verdade, então, se a moral, se a ética é uma questão mais universal, uma questão mais de hábitos mais comuns, A moral, ela se restringe às ações mais particulares, às ações mais individualizantes. Em certo sentido, são preceitos que orientam as nossas ações e as nossas decisões também mais pessoais. E nós sempre estamos agindo de uma forma vigilante, sempre nos preocupando com essa frase, mas o que os outros vão pensar dessa minha ação? Se a minha ação for uma ação boa, ela vai certamente ser aceita pelo universo dos seres que habitam esse mesmo planeta. Se eu fizer algo que filha os interesses da comunidade, certamente eu serei reprovado. Então, isso é uma ideia bem interessante. A avaliação do outro, do olhar do outro. Isso é moral. Mas, moral, nós não podemos confundir com a pessoa moralista. A pessoa, ou a falsa moralista, na verdade, ou a falsa moral. Na verdade, o moralista é aquele que está se preocupando sempre com o ato do outro, mas ele não se preocupa com o seu próprio ato. Eu li há pouco tempo um livro também interessante, que é sobre ética, que depois no final eu mostro para vocês, que ele conta uma história, até posso pegar agora esse livro, que está aqui, posso mostrar para vocês, que é Os Elementos da Filosofia Moral, James Hackels, Stuart Hackels, que fala, é um livro bem interessante, que ele conta uma história que trabalha a ética, que trabalha a moral, num aspecto bem interessante, que ele dá um exemplo aqui da falsa moralista. Aquela pessoa que se preocupa muito com o outro, mas não tem uma preocupação mais essencial consigo mesmo. Diz que conta uma história que uma mulher ligou para o delegado, dizendo, aqui na frente da minha casa tem alguns rapazes tomando banhos nus. Então, trato de tirar esses rapazes da minha frente. O delegado vai lá, ele tira os rapazes, coloca no outro quarteirão, meia hora depois, a mesma mulher, faz um telefonema para o delegado, dizendo, senhor delegado, os jovens continuam tomando banho nus, no quarteirão acima. O delegado vem, coloca os jovens um quilômetro distante, expulsando. E para surpresa do delegado, meia hora depois, a mulher liga novamente, dizendo, senhor delegado, os homens continuam tomando banho pelados, nus, aqui na rua. E o delegado responde, mas minha senhora, eu tirei os meninos, os rapazes, da frente da tua casa, coloquei longe eles para que tomassem seu banho, seminus. O que aconteceu? É, ela responde, mas de binóculo, eu consigo vê-los. no certo sentido, ela estava um pouco intrigada com aquele gesto, mesmo ele estando distante, ela estava acompanhando essa conduta desses jovens. Então, essa seria uma questão mais do moralismo, um excesso de preocupação com a vida do outro. mas como é que eu posso saber se uma ação é boa ou é uma ação condenável? Na verdade, essa pergunta é do, um teórico que eu gosto muito, é o André Comtes-Ponville, que ele coloca essa frase, na verdade, no livro Apresentações da Filosofia, a primeiro capítulo ele trabalha sobre o tema da Moral. Vale a pena vocês lerem esse livrinho. E ele se pergunta, como é que posso saber se uma ação é boa ou é condenável pelos outros? Aí ele responde, basta perguntar a si mesmo o que se passaria se toda a humanidade se comportasse como você. Se eu faço uma ação boa, isso vai enaltecer toda a humanidade. Se eu fizer algo feio, ruim, errado, isso vai repercutir na própria humanidade. E ele diz assim, imagine se nosso filho ele joga chiclete para fora do carro, da janela, imagina se todos os meninos, se todas as crianças jogassem a chiclete fora, o chiclete fora, a latinha de cerveja, a latinha de refrigerante, o lixo, o papel. Isso seria uma falta de moral, na verdade. Imagina se todos mentissem. A gente certamente não acreditaria mais no ser humano, então alguém tem que falar a verdade. imagina se todos matassem. Então, matar, assassinar o outro é um gesto errado. Se todos torturassem, como é que a humanidade viveria? Então, no certo sentido, diz o conto de Sponville, ele se contrapõe àquela ideia já citada pelo Dostoyevsky, aquela frase que todo mundo já ouviu falar, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Errado? Mesmo se Deus não existisse, nós deveríamos continuar agindo eticamente e moralmente. Então, a moral, ela independe da religião. A moral independe da fé. A moral independe do direito. A moral independe da lei. A moral independe da coação. A moral independe do presídio. A moral independe de todas as ações externas que fazem com que eu viva daquela maneira. Então, independe da religião, independe dos tribunais, independe de um monte de coisa. Essa é uma questão. Por isso que tem um exemplo muito claro, que depois nós vamos falar, que é uma questão dos homens invisíveis. Não sei se é agora que eu tenho um exemplo aqui. É a questão da invisibilidade. Tem uma historinha contada por Platão, que é um anel de Giges. Na verdade, ocorreu que tinha um pastor que estava no campo, Giges, e houve um terremoto e que abriu uma cratera em uma gruta. E ele adentrou nessa gruta e lá dentro da gruta tinha um esqueleto. Um esqueleto que portava um anel. E esse anel ele pegou o esqueleto e colocou no dedo com a pedra. E quando ele virou a pedra do anel para a palma da mão, ele se tornou invisível. Quando ele retornou depois a pedra para fora, ele se tornava invisível. Então, inclusive, eles fizeram uma reunião no castelo, eles eram subordinados ao rei, e no momento da reunião ele coloca a pedra para o lado de dentro e se torna invisível. Só que ele mencionou com isso tem o poder. O que ele fez? Ele se utilizou nessa prática do anel e entrou, invadiu o castelo, usurpou a rainha, roubou seus bens e assassinou o rei. Se utilizando da prática da sua invisibilidade. Então, agir moralmente é agir como se fosse invisível. Fazer o bem, fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estivesse te olhando. Imagine-se de uma hora para a outra eu tivesse esse poder de me tornar invisível. Será que eu não roubaria o outro? Será que eu não mataria o outro? Será que eu não estupraria o meu próximo? O que eu faria? ficaria próximo de um carro forte quando eu estava abastecendo um caixa eletrônico? A hora que se descuidava o malote ia sair sozinho. Bom, agir moralmente é agir como se você fosse invisível. Aí nós entramos numa dinâmica de quando você acha, por exemplo, uma carteira. E a moral sempre nos pergunta será que eu devolvo ou não devolvo essa carteira? Devolvo a carteira mas fico com o dinheiro. Devolvo a carteira ou fico com os documentos? Devolvo os documentos mas fico com a carteira e o dinheiro. Então são sempre possibilidades que eu tenho de devolver ou não. O outro exemplo que então vocês perceberam a ideia que o conceito de ética é um conceito mais universal e a moral ela é sempre mais particularizada. por exemplo eu professor estou aplicando uma prova para os meus alunos sem consulta. No entanto três alunos fizeram um resumão e colocaram o resumo debaixo da classe. Lá no meio da prova eu estou aplicando e aí bate alguém na porta e eu tenho que me ausentar dois minutos da sala três minutos eu fico fora. Vocês não estão sendo vigiados os alunos não estão sendo vigiados. Aí entra aquela pergunta em sua cabeça eu puxo a cola colo ou não colo? Esse é um dilema moral. é uma pergunta que só você pode responder a você mesmo. Eu vou dar um simples exemplo que me aconteceu que fez com que eu me questionasse realmente se eu agiria de uma maneira ou de outra. Eu particularmente gosto muito de pescar de fazer pescaria uma pescaria muito artesanal pescar de linha e eu combinei com um amigo meu de fazer uma pescaria em uma barragem ele sairia da sua cidade muito cedo de carro e eu sairia da minha cidade até lá daria umas duas horas de viagem marcamos cada um para se encontrar no ponto combinado na grande barragem eu cheguei exatamente na hora marcada sete e meia da manhã estava lá amanhecendo o dia lindo maravilhoso um dia lindo de verão muito quente já de manhã cheguei e o lugar estava deserto muito bonito a floresta o gramado que ia até a barragem as águas e fiquei aguardando um amigo que não vinha eu quando me dei conta eu olhei para a água e tinha bem escondido uma corda esticada em direção a água eu disse o que será que tem essa corda ali eu olhei para o lado não tinha ninguém e comecei a puxar essa corda fui até o leito e puxei e a corda estava amarrada claro a uma grande rede de lambari aquelas que pegam um peixinho pequeno lambari e eu vi que não tinha ninguém comecei a puxar e tirar das águas aquela rede não tinha ninguém tirei aquela rede e comecei a tirar a desmalhar os 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 lambaris tanto é que meia hora eu enchi um grande saco de uns oito quilos de peixe olhei novamente não tinha ninguém peguei aquela rede botei um saco peguei o lambari botei lá dentro do meu carro na caixa térmica com gelinho legal e isso chega o meu amigo com o barco com o equipamento e ele e eu de imediato zoava meu amigo eu encontrei uma rede cheia de peixe tirei o peixe guardei o peixe e guardei a rede não apareceu ninguém tá nós estamos quase subindo no barco para subir para pescar chega um carro um carro muito precário um automóvel com uma família dentro uma família ribeirinha que veio para acampar para passar o dia ali e eu aqui dentro do acampamento escuto o senhor falar aos 10, 15 metros e rapaz me roubaram a rede que estava aqui e eu fiquei já grilado será que o cara vai imaginar que fui eu será que vai pensar que fui eu tratei logo de subir no barco com o outro subimos e meu carro ficou e a rede o lambari guardado dentro do meu carro aí entra o dilema moral eu pescando durante todo o dia e pensando devolvam devolvam os lambaris as redes não, mas ninguém viu ele nem vai saber que fui eu pode ter passado outra pessoa não deu outra voltei às 4 horas da tarde e ainda aquela família estava lá eu pensei tomara que for embora pelo menos eu estou aliviado não, eles estavam lá ainda acampando fizeram churrasco e aí eu não me contive eu estava no dilema moral peguei fui no meu carro peguei a rede peguei os lambaris e cheguei para o senhor na verdade foi o seguinte eu cheguei de manhã aqui não tinha ninguém e eu retirei a rede para o senhor aqui está ela limpinha e aqui estão os peixes que eu retirei dela portanto eu fiz um favor para o senhor muito obrigado está aqui o peixe ele ficou muito faceiro e eu também fui para casa feliz fui para casa alegre sem os peixes sem o lambari mas também com a consciência tranquila na verdade é um exemplo muito trivial muito simples mas só para só para dizer como é que a questão da moral ela se configura na vida de cada um de nós então isso é moral eu me preocupo muitas vezes quando nós temos uma sociedade hoje que é uma sociedade vigiada como se fosse um big brother como se fosse todo lugar que você for numa loja no shopping na rua tem câmeras nos filmando então aquela placa ainda sorria você está sendo filmado muitas vezes a gente não está querendo ser filmado porque a gente está no caso protegido mas me preocupa uma sociedade vigiada até que ponto nós vamos agir eticamente agir moralmente apenas quando a gente for vigiado será que quando a gente não tiver ao alcance de uma câmera a gente vai agir também moralmente vai fazer o bem ou a gente faz o bem só porque ele está sendo vigiado e com medo da punição com medo do castigo a gente não transgride ah eu chego num supermercado eu poderia pegar uma rapadura com medo mas não vou fazer isso porque alguém está me vigiando não agir moralmente é agir independente da forma que alguém esteja vigiando você então são vários exemplos que nós podemos mencionar no aspecto da moralidade muitas pessoas dizem assim que eu discordo particularmente todos os políticos são corruptos não nós não podemos jamais generalizar eu sempre digo assim o congresso nacional os quadros políticos do Brasil eles são um pouco reflexos da nossa própria cultura das nossas diferentes regiões dos nossos diferentes modos de ser então não é que o político seja corrupto muitas vezes está arraigado na nossa cultura o fazer de uma forma pela metade o jeitinho ou dar um jeito da nossa forma então no nosso dia a dia nós também agimos de uma forma de pequenos atos inícitos pequenos atos de corrupção que não vão ferir em proporção mas certamente se eu fosse um deputado um senador um presidente um governador e quem me garante que eu também não agisse desta maneira é a mesma coisa falar um amigo meu critica os políticos que são corruptos mas ele diz que quando vai na fronteira ele compra equipamentos perfume uísque e traz além da cota estabelecida e não paga a diferença bom isso não é uma forma de corrupção eu digo pra ele é uma forma de corrupção a gente não tem como criticar os outros se a gente no nosso dia a dia não paga tributos compra produtos contrabandeados fui fazer uma consulta no médico no dentista e a consulta era tantos reais aí eu perguntei é com nota ou sem nota não com nota aí o preço é outro quer dizer a gente critica os políticos mas a gente emite uma consulta sem nota isso não é corrupção para os meus alunos muitas vezes não tenho não gosto de fazer chamada aí passo aquela listinha para em casa depois no final do semestre colocar os pinguinhos passo a lista mas antes de passar a lista para a turma eu sempre avalio quantos alunos tem 23 25 30 alunos em sala de aula e por incrível que pareça quando aparece a lista tinha 30 alunos que eu contei parece 33 assinaturas quer dizer alguém dos meus alunos algum aluno ele assinou por alguém que não esteve em aula alguém que não estava presente bom como hoje a questão do espiritismo está muito em voga fazendo muito sucesso talvez houve ali alguém que encarnou ali o espírito baixou assinou e foi embora porque realmente isso é ferir a moral das nossas relações furar fila outro exemplo estacionar em faixa de segurança estacionar em lugar proibido ah vou ali logo volto é um exemplo do professor Leandro Karnal que eu acho fantástico que muitas vezes as pessoas estacionam onde é para deficiente físico mas geralmente as pessoas que estão ali não são deficientes físicas elas não tem nenhum tipo de deficiência física mas estacionam lá estão mais para deficiente mental propriamente dito do que provavelmente deficiente físico porque estacionam em cima da faixa de segurança estacionam no lugar proibido para deficiente para idosos e na verdade assim por diante então são muitos exemplos que nós temos exemplos até no certo sentido errados que nós temos que corrigir mas tem outros exemplos que nós devemos seguir como exemplo eu lembro agora de um de um segurança aqui no Rio Grande do Sul na cidade de São Leopoldo ele encontrou é o Marco Antônio da Silva ele encontrou uma carteira contendo 600 reais e mais um boleto de cobrança o que ele fez? ele percebeu que estava ali o dinheiro ele foi na verdade no banco ou em alguma casa lotérica e fez o pagamento dar conta e foi lá e devolveu o dinheiro o troco para Karine Peirot que era se eu não me engano ela era uma corretora de imóveis e devolveu os trocos o troco e devolveu e foi pagar para ela então são gestos simples de dezenas e dezenas de pessoas que a gente conhece já viu falar de que devolvem por isso que o Mário Sérgio Gortella tem aquele exemplo que ele coloca na ética e vergonha na cara ele diz que a ocasião não faz o ladrão é uma frase que nós já ouvimos muito a ocasião faz o ladrão para ele não necessariamente porque se você encontrou uma carteira se você não tem dentro de si a propensão de roubar você pode encontrar vários recursos que não será seu então você vai respeitar então a ocasião jamais faz o ladrão o outro exemplo que o Mário Sérgio Gortella dá ele fala em 2013 de um corredor de uma maratona na Espanha um corredor espanhol que estava em segundo lugar e na frente sempre tem os quenianos os quenianos são exímios corredores e ele estava vencendo na verdade faltava dez passos para ele passar a linha de chegada passar a linha de chegada e ele se perdeu e antes de passar a linha de chegada ele parou como pensando que o queniano ele tivesse vencido e logo atrás vinha o espanhol e na verdade o nome dele é Ivan Fernandes Anaia esse maratonista percebendo que o queniano tinha se distraído ele parado antes o que faz o espanhol ele pega começa a apontar não é aqui é lá é lá é lá mas o queniano não entende a linguagem do espanhol e inclusive daí ele pega puxa pelo calção pela camiseta e empurra o queniano até a linha de chegada para que ele vença bom depois os jornalistas vão para a intervenção por que você fez isso mas o fez o que mas por que você fez isso o fez o que e aí ele responde eu não fiz nada além daquilo do que eu devia ter feito porque o vitorioso seria ele independente de 10 ou 15 metros porque ele apenas se descuidou mas ele estava na frente e ele é o vencedor real depois mais diz ele o que eu diria para minha mãe em casa porque a mãe da gente é a última pessoa realmente que a gente quer envergonhar e o que eu diria em casa para minha mãe isso é importante então essa nomenclatura do respeito pelo outro da